Assim como o homem pensa em sua mente subconsciente, assim ele é. Em todo o mundo, vi acontecer milagres a homens e mulheres em todas as situações de vida. Milagres lhe acontecerão também quando você começar a utilizar o poder mágico de sua mente subconsciente. O objetivo deste livro é ensinar que a maneira habitual de pensar e formar imagens mentais modela, configura e cria seu destino. Você sabe as respostas? Por que uma pessoa está triste e a outra feliz? Por que uma vive alegre e próspera e a outra pobre e sofredora? Por que uma está assustada e ansiosa e a outra transbordante de fé e confiança? Por que alguém tem uma casa bela, luxuosa, enquanto a outra leva uma existência humilde no cortiço? Por que uma é um grande sucesso na vida e a outra um vergonhoso fracasso? Por que um orador é notável e imensamente popular e o outro medíocre e ignorado? Por que uma é um gênio em seu trabalho ou profissão liberal, enquanto outra trabalha penosamente durante toda a vida, sem conseguir realizar coisa alguma que vale a pena? Como conseguir que a mente subconsciente trabalhe para você? A primeira coisa a compreender é que a mente subconsciente jamais para de trabalhar. Permanece ativa dia e noite, atue você sobre ela ou não. Embora o subconsciente seja o construtor de seu corpo, você não pode, conscientemente, perceber ou ouvir esse processo interno silencioso. Você tem que trabalhar com a mente consciente, não com a subconsciente. Mantenha simplesmente a primeira ocupada com a expectativa do melhor e certifique-se de que aquilo em que pensa habitualmente tem por objeto coisas lindas, verdadeiras, justas e harmoniosas. Comece agora a cuidar da mente consciente, sabendo no fundo do coração e da alma que a mente subconsciente está sempre se expressando, reproduzindo e manifestando de acordo com sua maneira habitual de pensar. Lembre-se de que, da mesma forma que a água toma a forma do tubo por onde flui, o princípio da vida em você flui de acordo com a natureza de seus pensamentos. Afirme para si mesmo que a presença curadora do subconsciente está fluindo através de você sob a forma de harmonia, saúde, paz, alegria e prosperidade. Pense no subconsciente como uma inteligência viva, um excelente companheiro de viagem. Acredite sinceramente que está fluindo ininterruptamente em seu corpo, vivificando-o, inspirando-o e tornando-o mais rico em tudo. E ele reagirá exatamente dessa maneira. E assim como pensa, assim se fará. O princípio curador do subconsciente restaura nervos óticos. Um dos mais famosos santuários de cura do mundo, o de Lourdes, situa-se no sudoeste da França. Os arquivos do departamento médico do santuário transbordam de dossiês que descrevem em detalhes casos autenticados das chamadas curas milagrosas. Madame Birre, um exemplo entre muitos, com nervos óticos atrofiados e inúteis, era cega. Após uma visita a Lourdes, recuperou a visão. Vários médicos que a examinaram disseram em laudos que os nervos óticos continuavam inúteis. Ainda assim, ela via. Um mês depois, novo exame demonstrou que o mecanismo visual voltara por completo à normalidade. Estou absolutamente convencido de que Madame Birre não foi curada pelas águas do santuário. O que a curou foi o subconsciente, que reagiu à fé por ela sentida. O princípio curador no subconsciente respondeu de acordo com a natureza de seus pensamentos. A crença é um pensamento gravado no subconsciente. O pensamento aceito materializa-se automaticamente. Sem a menor dúvida, Madame Birre foi ao santuário cheia de esperança e de fé sincera. No fundo do coração, sabia que podia receber a cura. A mente subconsciente respondeu nessa conformidade, liberando as forças curadoras sempre presentes no homem. A mente subconsciente que criou os olhos certamente poderia trazer de volta à vida um nervo doente. Aquilo que criou, o princípio criador pode recriar. Um pastor que conheci em Joanesburgo, África do Sul, contou-me como superou um caso de câncer pulmonar avançado. Utilizou o método de transmitir a ideia de saúde perfeita à mente subconsciente. A meu pedido enviou-me uma descrição detalhada do processo, que passo agora ao leitor. Várias vezes por dia condicionava-me para me sentir inteiramente relaxado, mental e fisicamente. Relaxava o corpo falando-lhe da seguinte maneira. Uns cinco minutos depois, eu entrava em um estado sonolento, letárgico. Nessa ocasião, afirmava a seguinte verdade. A perfeição de Deus está sendo, neste momento, manifestada através de minha pessoa. A ideia de saúde perfeita está saturando, neste momento, minha mente subconsciente. A imagem que Deus tem de mim é uma imagem perfeita, e minha mente subconsciente recria meu corpo em concordância completa com a imagem perfeita que está na mente de Deus. Esse pastor obteve uma notável cura. A técnica que usou é uma maneira simples e direta de transmitir à mente subconsciente a ideia de saúde perfeita. Outra maneira maravilhosa de fazer o mesmo consiste em usar imaginação disciplinada e científica. Eu disse a um homem que sofria de paralisia funcional que formasse de si mesmo uma imagem vívida, andando pelo escritório, chegando à mesa de trabalho, atendendo ao telefone e fazendo tudo o que habitualmente faria se estivesse curado. Expliquei-lhe que essa visualização mental de saúde perfeita seria aceita pela mente subconsciente. Ele resolveu viver o papel. Na verdade, sentiu-se como se estivesse de volta ao escritório. Sabia que estava dando à mente subconsciente algo concreto e definido com que trabalhar. O subconsciente era o filme sobre o qual estava sendo gravada a visualização. Durante várias semanas, ele repetiu com a maior realidade possível a visualização. Certo dia, o telefone tocou em um momento em que não havia mais ninguém em casa. O aparelho ficava a três metros da cama. Ainda assim, ele conseguiu atender. A paralisia desapareceu a partir dessa hora. O poder curador da mente subconsciente havia reagido às imagens mentais. E disso, se seguiu a cura. Esse homem sofrera de um bloqueio mental que impedia a passagem de impulsos nervosos do cérebro para as pernas. Em consequência, não conseguia andar. Ao transferir a atenção para o poder curador que nele existia, o poder fluiu através da atenção concentrada e ele pôde voltar a andar. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Mateus capítulo 21, versículo 22 Ideias que vale a pena lembrar 1. A mente subconsciente controla todos os processos vitais de seu corpo e conhece a solução de todos os problemas. 2. Antes de ir dormir, faça um pedido específico à mente consciente e prove a si mesmo o poder milagroso que ela possui. 3. Tudo que você grava no subconsciente é manifestado na tela do espaço sob a forma de situações, experiências e fatos. Por isso mesmo, você deve vigiar cuidadosamente todas as ideias e pensamentos acolhidos pela mente consciente. 4. A lei de ação e reação tem aplicação universal. Seu pensamento é ação e a reação é a resposta automática do subconsciente ao pensamento. Cuidado com o que pensa. 5. Toda frustração tem origem em desejo insatisfeito. Se pensar constantemente em obstáculos, atrasos e dificuldades, a mente subconsciente reage nessa conformidade e você bloqueia seu próprio bem. 6. O princípio da vida fluirá rítmica e harmoniosamente se você afirmar. Acredito que o poder subconsciente que me deu esse desejo o está materializando por meu intermédio. Essa técnica dissolve todos os conflitos. 7. Com preocupações, ansiedade, medo, você pode interferir no ritmo normal de seu coração, pulmões e outros órgãos. Alimente o subconsciente com pensamentos de harmonia, saúde e paz e todas as funções do corpo voltarão à normalidade. 8. Mantenha a mente consciente ocupada com a expectativa do melhor e o subconsciente reproduzirá fielmente seus pensamentos habituais. 9. Imagine um final ou uma solução feliz para seu problema. Sinta a emoção da vitória e aquilo que você imagina e sente será aceito pelo subconsciente, que o transformará em realidade. Capítulo 4. Curas mentais nos tempos antigos. Através dos tempos, indivíduos em todos os continentes, climas e culturas souberam instintivamente que em algum lugar havia um poder curador que podia restaurar as aptidões e funções do corpo humano, trazendo-o de volta ao estado normal de eficiência e boa saúde. 10. Acreditava-se que esse estranho poder podia ser invocado em certas condições e que, se corretamente conjurado, o resultado seria alívio do sofrimento. A história de todas as nações confirma que, de fato, existia essa crença. Na história antiga, dizia-se que o poder de influenciar o homem secretamente para o bem ou para o mal, incluindo a cura de doentes, era prerrogativa de sacerdotes, sacerdotisas e pessoas sagradas. Essas pessoas alegavam possuir poderes recebidos diretamente de Deus, incluindo a cura dos enfermos. As técnicas e os processos de cura variavam em todo o mundo, embora, de maneira geral, incluíssem súplicas e oferendas ao Deus e cerimônias variadas, tais como imposição de mãos, encantamentos e uso de amuletos, talismãs, relíquias e imagens. Nas religiões da antiguidade, por exemplo, sacerdotes nos templos drogavam os pacientes e lhes davam sugestões hipnóticas quando adormecidos. Eles eram informados de que os deuses os visitariam sem falta durante o sono e que os curariam. Numerosas curas aconteciam. Os devotos de Hecate recebiam instruções para misturar lagartos com resina, olíbano e mirra e triturar tudo isso ao ar livre, quando a lua estava em quarto crescente. Após a execução desses ritos bizarros e misteriosos, eles rezavam a deusa, engoliam a poção já preparada e mergulhavam no sono. Se a fé era suficiente, viam-na em sonho. Esse rito, que nos parece tão estranho, até mesmo fantástico, era frequentemente seguido por curas. Nos tempos antigos, o homem inventou numerosas e eficazes maneiras de ganhar acesso ao poder incrível da mente subconsciente e usá-la para cura. Embora soubessem que esses procedimentos funcionavam, não sabiam como ou por que produziam resultados. Hoje sabemos que sugestões poderosas eram dadas à mente subconsciente. Rituais, poções e amuletos atraíam profundamente a imaginação do homem e facilitavam a aceitação, pelo subconsciente, das sugestões repetidas do curandeiro. O trabalho de cura, porém, era realizado pela própria mente subconsciente do paciente. Em todas as eras, curandeiros leigos obtiveram sucessos notáveis em casos em que a perícia médica tradicional fracassara e os pacientes haviam entrado em desespero. Essa situação nos leva a perguntar, de que modo esses curandeiros em todo o mundo faziam e fazem curas? A resposta é que as curas ocorrem porque a crença cega do doente libera o poder curador existente na mente subconsciente. Quanto mais fantásticos e estranhos os remédios e métodos usados pelos curandeiros, mais provável era que os pacientes acreditassem que algo tão estranho tinha que ser incomumente poderoso. A excitação emocional tornava-lhes fácil aceitar a sugestão de saúde, tanto pela mente consciente quanto pela subconsciente. Esse ponto será discutido em mais detalhes no capítulo seguinte. Relatos bíblicos de uso dos poderes do subconsciente Releiam essa passagem e prestem toda atenção à diferença nos tempos dos verbos. Os verbos crer e receber estão no presente, ao passo que o assim será convosco está no futuro. O inspirado evangelista nos diz algo da mais alta importância com essa diferença aparentemente pequena na construção gramatical da sentença. Se acreditamos e aceitamos como verdade o fato de que nosso desejo já foi atendido e realizado, que já foi completado, sua realização se seguirá como algo no futuro. O sucesso dessa técnica reside na convicção profunda de que o pensamento, a ideia, a imagem já está na mente. Se queremos que alguma coisa tenha substância no reino da mente, ela deve ser pensada como realmente existente. No trecho bíblico temos, em umas poucas palavras enigmáticas, uma instrução concisa e específica sobre a maneira de usar o poder criador da mente, isto é, gravando no subconsciente aquilo que desejamos. Nosso pensamento, ideia, plano ou objetivo são tão reais em seu próprio plano como nossa mão ou coração no corpo. Ao empregar a técnica bíblica, varremos inteiramente da mente todas as considerações sobre condições, circunstâncias ou qualquer coisa que possa implicar resultado negativo. Estamos plantando na mente uma semente, conceito, que, se a deixarmos em paz, germinará sem falta e terá fruição externa. A condição em que Jesus insistia acima de todas era a fé. Repetidamente lemos na Bíblia. Faça-se vós conforme vossa fé. Se plantamos certos tipos de sementes no solo, temos fé em que elas germinarão segundo sua natureza. É assim que se comportam as sementes, e, confiando nas leis do crescimento e da agricultura, sabemos que elas brotarão segundo sua natureza. A fé descrita na Bíblia é uma maneira de pensar, uma atitude mental, uma certeza íntima, a convicção de que a ideia que aceitamos sem reservas na mente consciente será assimilada pela mente subconsciente e tornada manifesta. A fé é, em certo sentido, a aceitação como verdade daquilo que nossa razão e sentidos negam. É um fechamento. A recusa em escutar a pequena, racional, analítica, mente consciente e adotar uma atitude de confiança completa no poder interior da mente subconsciente. Mas vejamos um dos exemplos bíblicos mais conhecidos da técnica de cura. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou, Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, Faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Porém, os advertiu severamente, dizendo, Acautelai-vos de que ninguém os saiba. Mateus capítulo 9, versículos 28 a 30. Ao dizer, Faça-se-vos conforme vossa fé. Jesus está pedindo abertamente a cooperação da mente subconsciente dos cegos, cuja fé era a grande esperança, o sentimento profundo, a convicção interior de que alguma coisa milagrosa aconteceria, que a prece que haviam feito seria atendida. E por isso mesmo foi. Essa é a técnica de cura consagrada pelo tempo, utilizada por todos os grupos de cura em todo o mundo, qualquer que seja a filiação religiosa. Ao dizer, Acautelai-vos de que ninguém os saiba, Jesus insistia com os pacientes curados para que não discutissem com outrem a cura recebida. Se assim fizessem, poderiam ser prejudicados por críticas céticas ou depreciativas dos incrédulos. Essa situação, por seu lado, poderia contribuir para desfazer o benefício recebido das mãos de Jesus, ao depositarem na mente subconsciente pensamentos de medo, dúvida e ansiedade. Que palavra é esta, pois, que com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem? Lucas capítulo 4, versículo 36 Quando o buscaram, os enfermos foram curados por sua própria fé, juntamente com a fé e a compreensão de Jesus do poder curador da mente subconsciente. Tudo o que decretava, ele sabia no íntimo que era verdade. Jesus e os necessitados de ajuda eram unos com a mente subjetiva universal. A certeza e convicção interiores de Jesus sobre o poder curador mudaram a configuração destrutiva, negativa do subconsciente dos enfermos. As curas resultantes foram a resposta automática a uma mudança mental interna. O comando que ele lhes deu foi o apelo que fez ao subconsciente dos doentes, além de saber, sentir e confiar absolutamente na reação da mente subconsciente às palavras que com autoridade pronunciou. Milagres em santuários de todo mundo Em todos os continentes, em todos os países, curas acontecem em santuários. Alguns são mundialmente famosos, outros conhecidos apenas dos que moram nas suas proximidades. Mas famosos ou obscuros, as curas ocorrem por motivos idênticos e por meio dos mesmos poderes da mente subconsciente. No Japão, visitei vários santuários famosos. A peça central do mundialmente conhecido santuário de Diabutsu é uma gigantesca estátua de bronze, de 12 metros de altura, de Buda com as mãos postas, a cabeça inclinada em êxtase profundo. Observei velhos e jovens depositando oferendas aos pés da estátua, dinheiro, frutas, arroz, laranjas. Os devotos acendiam velas, queimavam incenso e entoavam preces com pedidos. Escutei atento o cântico de uma mocinha, enquanto ela entoava a prece de cabeça baixa e apresentava duas laranjas como oferenda. Nesse momento, ela agradecia a Buda por ter lhe restabelecido a voz. Tendo-a perdido, recuperou-a no santuário. A fé simples em que Buda lhe restituiria a voz de cantora, se seguisse certo ritual, jejuasse e fizesse certas oferendas, a havia ajudado a despertar em si mesma a esperança. Como resultado, condicionou a mente até chegar a crer. Em seguida, o subconsciente transformou a crença em realidade. Não podemos enfatizar suficientemente o poder da imaginação e da fé total. Um exemplo maravilhoso nesse particular é o de um parente meu, residente em Perth, cidade do oeste da Austrália, que sofria de tuberculose. Tinha os pulmões profundamente afetados. O filho resolveu ajudá-lo a curar-se. Foi visitá-lo em casa e ele disse que conhecera recentemente um monge andarilho dotado de estranhos poderes. O monge regressara pouco tempo antes de uma longa estada em um dos santuários de cura mais famosos da Europa. Nele conseguiram um minúsculo fragmento da verdadeira cruz, engastado em um anel dos tempos da Idade Média. Ao longo de séculos, incontáveis sofredores haviam sido curados após tocar o anel ou o fragmento da cruz. Ao ouvir essa história, o filho contou ao monge a doença do pai e lhe implorou que lhe emprestasse o anel. O monge concordou. Em vista disso, o filho lhe fez um donativo espontâneo equivalente a 500 dólares. Quando mostrou o anel ao pai, o idoso cavalheiro praticamente arrancou-o de sua mão. Apertou o anel contra o peito, orou em silêncio e foi dormir. Na manhã seguinte estava curado. Todos os testes clínicos deram resultado negativo. Curas como essa acontecem o tempo todo. O mais notável em tudo é que a espantosa história do filho não passava de uma invenção. Na verdade, ele pegara um fragmento de madeira comum na rua, levara-o a um joalheiro e mandara-o engastá-lo em um anel de desenho antigo. Em seguida, deu-o ao pai. O leitor sabe, naturalmente, que não foi o pedacinho de madeira apanhado na rua que curou o pai do rapaz. Não. Foi a imaginação despertada em grau intensíssimo, além da esperança confiante em que ficaria inteiramente curado. A imaginação ligou-se à fé, que é uma emoção subjetiva, e a união das duas realizou a cura pelo poder do subconsciente. O pai jamais soube do estratagema. Se isso tivesse acontecido, ele, quem sabe, poderia ter sofrido uma recaída. Mas, em vez disso, a tuberculose jamais voltou. Permaneceu inteiramente sadio e faleceu de outras causas 15 anos depois, com a idade de 89 anos. É fato bem conhecido que todas as várias escolas de cura proclamam sucessos documentados dos mais maravilhosos tipos. A conclusão mais óbvia que ocorre à mente é que deve haver algum órgão ou processo comum a todas elas. Na verdade, há. O órgão de cura é a mente subconsciente e o processo, a fé. Pense bem nas verdades fundamentais seguintes. Você desempenha funções mentais que foram diferenciadas, designando-se umas como mente consciente e as outras como mente subconsciente. A mente subconsciente é, invariavelmente, suscetível ao poder da sugestão. A mente subconsciente exerce controle absoluto das funções, condições e sensações de seu corpo. Você certamente sabe que sintomas de praticamente todas as doenças podem ser induzidos por sugestão em pacientes hipnotizados. Um indivíduo nessas condições pode, por exemplo, ficar com febre alta, afogueado ou sentir calafrios, conforme a natureza da sugestão. Você pode lhe sugerir que ele está paralisado e ele não conseguirá andar. Ou manter uma xícara de água fria sob o nariz e lhe dizer Esta xícara está cheia de pimenta. Cheire-a. Ele vai espirrar violenta e repetidamente. O que é que você imagina ter causado os espirros? A água ou a sugestão? Se alguém lhe disser que é alérgico a flores, você pode colocar uma delas sintética ou um copo vazio sobre o nariz da pessoa, quando ela estiver em estado hipnótico, e lhe dizer que é uma flor. Ela imediatamente exibirá os sintomas alérgicos habituais. Esse fato demonstra que a causa dos sintomas está na mente subconsciente. A cura dos sintomas ocorre nela também. Diferentes escolas de medicina, tais como osteopatia, quiroprática, xikong, acupuntura e naturopatia produzem, todas elas, curas notáveis. O mesmo acontece com os ritos e as cerimônias das várias crenças religiosas em todo o mundo. É evidente que todas essas curas são realizadas por intermédio da mente subconsciente, a única curadora existente. Note só como ela cura um corte num dedo. Ela sabe exatamente como fazer isso. O médico põe uma atadura e diz, a natureza curará o ferimento. Natureza, porém, nada mais é do que outro nome para a lei natural, a lei da mente subconsciente. O instinto de autoconservação é a primeira lei da natureza e principal função da mente subconsciente. Seu instinto mais forte é a mais potente de todas as autossugestões. Teorias profundamente diferentes Muitas e diferentes teorias de cura foram propostas por diferentes seitas religiosas e grupos de terapia pela prece. Muitos alegam que, uma vez que suas práticas produzem resultados, a teoria que defendem deve ser a certa. Mas, como vimos neste capítulo, essa alegação carece de fundamento. Como você sabe, há vários tipos de cura. Franz Anton Mesmer, 1734 a 1815, um médico austríaco que clinicava em Paris, descobriu que aplicando ímãs ao corpo doente podia curar milagrosamente a doença de que ele sofria. Realizou também curas com vários outros tipos de material, como vidro e metal. Mais tarde, abandonou o uso desses objetos em troca de passes sobre o corpo do paciente. Proclamou que a verdadeira causa de suas curas eram o que denominou de magnetismo animal. Formulou a teoria de que alguma substância magnética misteriosa era transmitida pelas mãos do curador ao paciente. Mesmer emprestou seu nome a esse método de tratamento, que veio a ser conhecido como mesmerismo. Hoje nós o conhecemos como hipnotismo. Outros médicos invejosos do sucesso de Mesmer alegaram que todas as suas curas eram devidas à sugestão e a nada mais. Quando pressionados, porém, tiveram que confessar que não sabiam como o poder da sugestão produzia efeitos tão notáveis. Todos esses grupos, psiquiatras, psicólogos, osteopatas, quiropráticos, médicos e grupos religiosos de todos os tipos, utilizam o poder universal único existente na mente subconsciente. Todos podem proclamar que as curas são explicadas por suas teorias, embora a verdade seja muito diferente. O processo da cura, qualquer que seja ela, é uma atitude mental definida, positiva, uma atitude interior ou maneira de pensar denominada fé. A cura é devida a uma esperança confiante que atua como sugestão poderosamente subconsciente, liberando seu poder curador. Ninguém cura usando um poder diferente do usado por outro. É bem verdade que ambos podem ter teorias ou métodos próprios, mas só há um único processo de cura, o da fé. Só há um único poder curador, isto é, a mente subconsciente. Escolha qualquer teoria, crença ou método que o agrade, e pode ficar tranquilo de que, se tiver fé, obterá resultados. Opiniões de Paracelso Filipos Paracelso, famoso alquimista e médico suíço que viveu de 1493 a 1541, foi um grande curandeiro em seus dias, e afirmou o que é um fato científico óbvio, quando disse, Seja o objeto de sua fé real ou falso, você ainda assim obterá os mesmos resultados. Dessa maneira, se eu acreditar na estátua de São Pedro, como teria acreditado no próprio São Pedro, obterei os mesmos resultados que teria obtido com ele. Mas isso é superstição. A fé, contudo, produz milagres e, seja ela verdadeira ou falsa, sempre produzirá as mesmas maravilhas. As opiniões de Paracelso foram repetidas no século XVI por Pietro Pomponassi, um filósofo italiano, que escreveu o seguinte, Podemos facilmente conceber os efeitos maravilhosos que a confiança e a imaginação podem produzir, especialmente quando ambas as qualidades existem nos sujeitos e nas pessoas que os influenciam. As curas atribuídas à influência de certas relíquias constituem efeitos da imaginação e da confiança das pessoas nessas relíquias. Charlatões e filósofos sabem que, se os ossos de qualquer esqueleto fossem postos no lugar dos ossos de um santo, os doentes, ainda assim, experimentariam efeitos benéficos, se acreditassem que eram relíquias autênticas. Pense só no que isso implica. Se acredita no poder dos ossos de santos ou nas propriedades curadoras de certas águas ou, como meu parente australiano, nos efeitos milagrosos de um pedaço de madeira, você obterá resultados devido à poderosa sugestão dada à sua mente subconsciente. É esta que realiza a cura. Os experimentos de Bernheim Hippolyte Bernheim, professor de medicina inense, França, em princípios do século XX, foi um dos primeiros a explicar como a sugestão do médico ao paciente produz efeitos devido à força da mente subconsciente. Bernheim contou a história de um homem com paralisia na língua. Foram tentadas todas as formas de tratamento, sem nenhum sucesso. Certo dia, porém, seu médico anunciou que ouvira falar de um novo instrumento que, com certeza, aliviaria o problema. Em seguida, ele colocou um termômetro na boca do paciente, que acreditou que era o instrumento que o salvaria. Momentos depois, gritou alegremente que podia mover a língua com a maior facilidade. Continua Bernheim. Entre nossos casos, são encontrados fatos do mesmo tipo. Uma mocinha veio ao meu consultório sofrendo de perda completa da voz havia quase quatro semanas. Depois de chegar a um diagnóstico seguro, eu disse a meus alunos que a perda da voz cedia, às vezes instantaneamente, à aplicação de eletricidade, que só poderia agir simplesmente por sua influência sugestiva. Mandei buscar o aparelho de indução. Botei a mão sobre a laringe da paciente, movia um pouco e disse Agora você pode falar alto. Um instante depois, a fiz dizer A, em seguida B, e depois Maria. Ela continuou a falar com clareza e o problema desapareceu. Herb Bernheim estava demonstrando o poder da fé e da esperança por parte da paciente, que atuaram como sugestão poderosa sobre a mente subconsciente. Bolha formada por sugestão Diz Bernheim, que provocou o aparecimento de uma bolha na nuca de um paciente, colando nela um selo de correio e sugerindo que era um pedaço de papel pega-mosca. Esse tipo de demonstração foi confirmado por experimentos e experiências de numerosos médicos em muitas partes do mundo e não deixam dúvida de que mudanças estruturais no corpo podem ser feitas como resultado de sugestão oral ao paciente. A causa dos estigmas sangrentos Hemorragias e estigmas sangrentos podem ser induzidos por sugestão. Como demonstração desse fato, o Dr. M. Bohum colocou uma pessoa em transe hipnótico e lhe deu em seguida a sugestão seguinte Às 16 horas após a hipnose, você virá ao meu consultório, se sentará nessa poltrona e cruzará os braços sobre o peito. Seu nariz, nessa ocasião, começará a gotejar sangue. Naquela tarde, o jovem fez exatamente o que lhe havia sido dito. Logo que cruzou os braços, várias gotas de sangue pingaram da narina esquerda. Em outra ocasião, o mesmo pesquisador escreveu o nome do paciente em ambos os antebraços, com a ponta rombuda de um instrumento enquanto ele estava em transe hipnótico. Em seguida, disse Borro. Às 16 horas, você cairá no sono. Seu braço sangrará ao longo das linhas que eu tracei e seu nome aparecerá escrito em seus braços em letras de sangue. Naquela tarde, o paciente foi atentamente observado. Às 16 horas, ele caiu no sono. No braço esquerdo, as letras sobressairam em relevo brilhante e, em alguns pontos, havia gotas de sangue. Embora as letras desaparecessem gradualmente, elas continuaram ainda levemente visíveis três meses depois. Esses fatos demonstram, simultaneamente, a correção das duas proposições expostas, isto é, a suscetibilidade invariável da mente subconsciente ao poder da sugestão e o controle perfeito que ela exerce sobre funções, sensações e condições do corpo. Todos os fenômenos citados retratam vividamente condições anormais induzidas por sugestão e são provas conclusivas de que, assim como o homem pensa em seu coração, mente subconsciente, assim ele é. Recapitulação de pontos importantes sobre cura. 1. Lembre frequentemente a si mesmo que o poder curador está em sua mente subconsciente. 2. Convença-se de que a fé é como uma semente plantada no solo e que cresce segundo sua natureza. Plante a ideia semente na mente, regue-a, fertilize-a com esperança e ela brotará. 3. A ideia que você tem para um livro, invenção ou peça é real em sua mente. Essa é a razão porque acredita que a tem agora. Acredite na realidade de sua ideia, plano ou invenção e, ao fazer isso, ela se concretizará. 4. Ao rezar por outra pessoa, saiba que seu conhecimento interior, silencioso, da completude, beleza e perfeição pode mudar as configurações negativas da mente subconsciente da outra pessoa e produzir resultados maravilhosos. 5. As curas milagrosas de que ouve falar, ocorridas em vários santuários, são devidas à imaginação e à fé total, que agem sobre a mente subconsciente da pessoa, liberando o poder criador. 6. Todas as doenças têm origem na mente. Nada aparece no corpo, a menos que exista um modelo mental correspondente. 7. Os sintomas de praticamente todas as doenças podem ser induzidos por sugestão hipnótica. Esse fato demonstra o poder de seu próprio pensamento. 8. Só há um processo de cura, é a fé. Só há um poder curador, isto é, a mente subconsciente. 9. Seja real ou falso o objeto de sua fé, você obterá resultados. A mente subconsciente reage ao pensamento que está em sua mente. Pense em fé como um pensamento na mente e isso será suficiente. Capítulo 5 Curas mentais em tempos modernos O que é que cura? Onde se localiza o poder curador e de que modo ele pode ser posto em prática? Essas perguntas vitais interessam profundamente a todos nós e a todas a resposta é sempre a mesma. Esse poder situa-se na mente subconsciente de todas as pessoas e o processo curador é deflagrado por uma mudança de atitude mental da parte do doente. Nenhum praticante Nenhum praticante de ciência mental ou religiosa psicólogo psiquiatra ou médico jamais curou alguém diz um velho ditado O médico trata e Deus cura a ferida. O psicólogo ou o psiquiatra provocam uma mudança eficaz removendo os bloqueios mentais do paciente de modo que o princípio curativo possa ser liberado restabelecendo-lhe a saúde. De idêntica maneira o cirurgião remove o bloqueio físico permitindo que correntes curadoras funcionem normalmente. Nenhum médico cirurgião ou praticante de ciência mental pode legitimamente alegar que curou o paciente. O processo curador que é sempre o mesmo pode receber numerosos nomes natureza vida Deus inteligência criadora mas na realidade essas são apenas maneiras diferentes de denominar o poder do subconsciente. Conforme ressaltamos podemos fazer uso de vários métodos diferentes para eliminar os bloqueios mentais emocionais e físicos que impedem o fluxo do princípio vital curador existente em todos nós. Esse princípio residente na mente subconsciente se dirigido de forma correta pela própria pessoa ou por outrem pode curar e curará mente e corpo de todas as doenças. O princípio existe em todas as pessoas quaisquer que sejam seus credos cores ou raças. Não temos que pertencer a uma dada igreja para utilizar e participar do processo curador. O subconsciente cicatriza a queimadura ou o corte em nossa mão mesmo que sejamos ateus ou agnósticos. A cura mental moderna baseia-se na verdade irrefutável de que a inteligência infinita e o poder da mente subconsciente reagem segundo a fé do indivíduo. Praticantes da ciência mental ou pastores seguem a injunção bíblica, isto é, entram em seu reservado e fecham a porta, o que significa que silenciam a mente, relaxam, soltam-se e pensam na presença curadora infinita neles residente, fecham a porta da mente a todas as distrações externas, bem como a qualquer tipo de interrupção e, em seguida, tranquilamente e sabendo o que fazem, transferem o pedido ou desejo à sua mente subconsciente, sabendo que a inteligência nela existente atenderá de acordo com as necessidades específicas do paciente. A coisa mais maravilhosa a saber é o seguinte, imagine o fim desejado e lhe sinta a realidade, em seguida, o princípio vital infinito responderá à sua decisão e pedido conscientes. Esse, aliás, é o sentido do texto. Acredita que recebeste e receberás. E é isso que faz o cientista mental moderno quando pratica a terapia da prece. Um único processo de cura Um único e universal processo curativo opera por meio de tudo que tem vida. Esse princípio de vida opera nos reinos animal, vegetal e mineral sob a forma de instinto e lei da vida. Uma vez que seres humanos têm consciência dele, podemos dirigí-lo conscientemente para nos beneficiarmos de um incontável número de maneiras. São muitos e diferentes os enfoques técnicas e métodos de uso do poder universal, mas só há um único processo de cura, que é a fé, ou seja, segundo a tua fé, assim será feito a ti. A lei da crença Todas as religiões do mundo representam formas de crenças que são explicadas de muitas maneiras. A lei da vida é a crença. O que é que acreditamos sobre nós mesmos, a vida, o universo? A ti se faz aquilo em que acreditas. A crença é um pensamento na nossa mente que faz com que o poder do subconsciente seja distribuído em todos os aspectos de nossa vida, de acordo com nossos hábitos mentais. Temos que compreender que quando a Bíblia fala em crença, não se refere a nossa crença em algum ritual, cerimônia, forma, instituição ou fórmula. Fala sobre a crença em si. A crença de nossa mente é simplesmente um pensamento em nossa mente. Se podes, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo nove, versículo vinte e três. É tolice acreditar em algo que nos machuque ou prejudique. Lembre-se, não é a coisa em que você acredita que o machuca ou prejudica, mas a crença ou pensamento na mente que produz o resultado. Todas as suas experiências, todos os seus atos e todos os eventos e circunstâncias de sua vida são apenas reflexos e reações ao seu próprio pensamento. A terapia da prece é a ação combinada cientificamente dirigida das mentes consciente e subconsciente. A terapia da mente é a ação sincronizada, harmoniosa e inteligente dos níveis consciente e subconsciente da mente, especificamente dirigida para o objetivo definido. Na prece científica ou na terapia da prece, temos que saber o que fazemos e por que fazemos. Temos que confiar na lei da cura. A terapia da prece é, às vezes, denominada de tratamento mental, quando não de prece científica. Na terapia da prece escolhemos conscientemente uma ideia, quadro mental ou plano que desejamos vivenciar. Sabemos de nossa capacidade de transmitir a ideia ou imagem mental ao subconsciente, ao vivenciar a realidade do estado presumido. Permanecendo constante na atitude mental, a prece será atendida. A terapia da prece é uma ação mental com vistas a um objetivo definido específico. Vamos supor que resolvemos remediar alguma dificuldade com a terapia da prece. Sabemos que nosso problema ou doença, qualquer que possa ser, deve ter sido causado por pensamentos negativos carregados de medo, alojados na mente subconsciente. Sabemos que, se conseguirmos expurgar da mente esses pensamentos, obteremos a cura. em vista disso, recorremos ao poder curativo existente no subconsciente. Lembramos a nós mesmos do poder e inteligência infinitos e da capacidade do subconsciente de corrigir todos os estados anormais. Pensando longamente nessas verdades, o medo começa a dissolver-se. A recordação dessas verdades combate e, finalmente, derrota as crenças errôneas. Damos graças pela cura que sabemos que virá. Em seguida, afastamos da mente o problema, até nos sentirmos orientados, após o intervalo, a voltar a orar. Enquanto oramos, recusamos-nos a conceder qualquer poder às condições negativas ou admitir, por um segundo ao menos, que a cura não ocorrerá. Essa atitude da mente gera a união harmoniosa das mentes consciente e subconsciente que libera o poder curativo. A cura pela fé, o que significa e como funciona a fé incondicional. O que se conhece em geral como cura pela fé não é mencionado na Bíblia, que significa conhecimento da interação das mentes consciente e subconsciente. Aquele que cura pela fé é um indivíduo que assim procede sem nenhuma compreensão científica autêntica dos poderes e das forças envolvidas. Ele pode alegar possuir um dom especial de cura e simultaneamente a crença absoluta do doente nele ou em seus poderes pode trazer resultados. Em diversas partes do mundo curandeiros tratam seus pacientes com danças, encantamentos e invocação de espíritos. Uma pessoa pode ser curada ao tocar as relíquias de um santo, usar trajes rituais especiais, acender incenso ou velas ou beber uma mistura de ervas. Tudo aquilo que a leva a acreditar sinceramente no método ou processo tornará mais provável a cura. Qualquer método que leve o indivíduo a passar do medo e da preocupação para a fé e a esperança produzirá cura. Muitos alegam que, uma vez que suas teorias individuais produzem resultados, elas devem, por conseguinte, ser corretas e verdadeiras. Conforme demonstramos, essa alegação não se sustenta. Para mostrar como a fé absoluta funciona, recordemos o que dissemos sobre o médico suíço Franz Anton Mesmer. Em 1776, ele declarou ter conseguido numerosas curas tocando com ímãs o corpo de pacientes. Mais tarde, jogou fora os ímãs e simplesmente aplicou passes com as mãos, a curta distância do doente. Esse método funcionou também. Explicando o sucesso do novo método, Mesmer formulou a teoria do magnetismo animal. Segundo ele, trata-se de um fluido que satura o universo, mas que é, sobretudo, ativo no organismo humano. Afirmou que o fluido magnético era transmitido por suas mãos para o corpo doente e que era essa transferência de magnetismo animal que o curava. Multidões correram para procurá-lo e muitas curas maravilhosas foram obtidas. Quando Mesmer mudou-se para Paris, o governo nomeou uma comissão para investigar suas curas. Seus membros incluíam médicos ilustres e membros da Academia de Ciências, da qual Benjamin Franklin era um dos titulares. Após rigorosa pesquisa, a comissão reconheceu que Mesmer conseguira curas confirmadas, mas sustentou não haver prova da validade da teoria do fluido magnético e sugeriu que os efeitos deviam-se a imaginação dos pacientes. Pouco depois disso, Mesmer foi exilado. Faleceu em 1815. Pouco depois dessa data, o Dr. James Braid, de Manchester, Inglaterra, resolveu provar que o fluido magnético nada tinha a ver com as curas do Dr. Mesmer. Descobriu que pacientes podiam, através de sugestão, ser induzidos a entrar em sono hipnótico. Enquanto estavam em transe, ele conseguiu produzir muitos dos fenômenos notáveis que Mesmer atribuíra ao magnetismo animal. É evidente que todas as curas foram, sem a menor dúvida, causadas pela imaginação ativa do paciente, com uma sugestão poderosa de saúde transmitida à mente subconsciente. Não é injusto denominar esse estado de fé cega, porque nem os pacientes, nem os praticantes compreendiam como as curas aconteciam. Fé subjetiva e o que isso significa? A mente subjetiva ou subconsciente do indivíduo é tão suscetível ao controle da mente consciente ou objetiva quanto à sugestão de outra pessoa. Segue-se que qualquer que seja a nossa crença subjetiva, se nós internalizamos a fé ativa ou passivamente, a mente subconsciente será controlada pela sugestão e nosso desejo se tornará realidade. A fé necessária nas curas mentais é de natureza puramente subjetiva e a maneira de conseguir isso é por fim a oposição ativa da mente objetiva ou consciente. Para que ocorra a verdadeira cura do corpo, evidentemente, será muito melhor que as mentes conscientes e subconscientes estejam em um estado de aceitação completa da fé. Essa condição, porém, nem sempre é essencial. Podemos entrar em estado de passividade e receptividade relaxando mente e corpo e mergulhando em estado de sono. Nesse estado de modorra, o estado de passividade em que nos encontramos nos torna receptivos a gravações na mente subjetiva. Certa vez, uma pessoa me perguntou como foi que fiquei curado com o pastor fulano de tal? Quando ele me disse que não há essa e que a matéria não existe, não acreditei em uma única palavra do que ele disse. Achei que ele estava insultando minha inteligência. Ainda assim, fui curado. Como isso pôde acontecer? A explicação é simples. Ele foi acalmado com palavras tranquilizadoras, instruído a entrar em um estado de absoluta passividade e a nada dizer nem pensar por algum tempo. O pastor tornou-se também passivo. De forma tranquila, calma e insistente durante meia hora, disse a esse homem que ele iria ter saúde perfeita, paz, harmonia e completude. Ao fim de meia hora, o homem sentiu um imenso alívio e recuperou a saúde. É fácil compreender que a fé subjetiva dessa pessoa tornou-se realidade devido a sua passividade sob tratamento e as sugestões de saúde perfeita que foram transmitidas à sua mente subconsciente. As duas mentes subjetivas estavam naquele momento em estado de comunhão. Se o paciente tivesse permitido que aflorassem dúvidas sobre o poder do curandeiro e a validade da teoria em que ele se baseava, essas reservas teriam atuado como autossugestão antagônica. As sugestões do pastor teriam sido fortemente prejudicadas ou mesmo inteiramente anuladas. No estado sonolento de Modoha, contudo, a resistência da mente consciente foi reduzida ao mínimo. A mente subconsciente do paciente tornou-se receptiva às sugestões do pastor e desempenhou suas funções de acordo com as sugestões recebidas, disso se seguindo à cura. Significado do tratamento à distância Suponhamos que, enquanto mora em Los Angeles, você recebe a notícia de que sua mãe, que reside em Nova York, está gravemente doente. Seu primeiro impulso é deixar casa e trabalho e correr para ela. Mas e se isso não fosse possível? Você renunciaria a qualquer esperança de emprestar a força de sua fé ao processo de recuperação dela? Não. Conquanto não possa estar fisicamente presente, suas preces ainda assim a ela chegariam. E ao pai interno que faz a obra. Só há uma única mente criadora. A lei criadora da mente está à sua disposição. O que você tem que fazer é induzir a vivência interior de saúde e harmonia em sua mente. E a resposta será automática. essa materialização interior atuando por meio de sua mente subconsciente agirá por seu lado sobre a mente subconsciente de sua mãe. Seus pensamentos de saúde, vitalidade e perfeição operam por meio da única e universal mente subjetiva. Põe em movimento uma lei do aspecto subjetivo da vida que se manifesta pelo corpo de sua mãe como cura. No princípio da mente não há nem tempo nem espaço. A mesma mente opera por intermédio de sua mãe e de você onde quer que vocês possam estar. Na realidade não há tratamento à distância em comparação com o tratamento presente. Você não tenta enviar pensamentos ou manter um pensamento. O tratamento que você faz é um movimento consciente do pensamento tornando-se consciente dos aspectos de saúde, bem-estar e relaxamento esses aspectos ressurgirão na vivência de sua mãe. Os resultados se seguirão automaticamente. Vejamos um exemplo concreto do que é erroneamente chamado de tratamento à distância. Uma mulher em Los Angeles soube que a mãe residente em Nova York estava com trombose coronária. Como não podia correr para seu lado orou da seguinte maneira A presença curadora está exatamente onde minha mãe está. seu estado físico é apenas um reflexo de sua vida mental como sombras projetadas numa tela. Sei que para mudar as imagens na tela tenho que mudar o que elas refletem. Neste momento projeto em minha própria mente imagem de completude harmonia e perfeita saúde de minha mãe. A presença curativa infinita que criou o corpo e todos os órgãos de minha mãe está, neste momento, saturando cada átomo de seu ser e um rio de paz flui por todas as células de seu corpo. Os médicos estão sendo divinamente orientados e dirigidos e quem quer que nela toque está sendo guiado para fazer o que é certo. Sei que a doença não tem uma realidade final. Se tivesse, ninguém poderia ser curado. Neste momento, eu me torno uno com o princípio infinito do amor e da vida e sei e ordeno que harmonia, saúde e paz estejam sendo agora manifestadas no corpo de minha mãe. Ela orou dessa maneira várias vezes por dia. Após alguns dias, a mãe teve uma recuperação notável. O cardiologista ficou espantado e cumprimentou-a por sua grande fé no poder de Deus. A conclusão que se formou na mente da filha e que foi aceita com fé perfeita, pôs em movimento a energia criativa existente na mente subconsciente universal, que se manifestou no corpo da mãe como saúde e harmonia perfeitas. O que a filha sentiu como verdade sobre a mãe foi na mesma ocasião manifestado na vivência desta última. Liberando a ação cinética da mente subconsciente Uma amiga psicóloga disse-me que uma biópsia revelara a presença de células cancerosas em um de seus órgãos vitais. O oncologista recomendou-lhe um doloroso e perigoso tratamento. Todas as noites antes de recolher-se, ela afirmava tranquilamente. Todas as células, tecidos, nervos e órgãos de meu corpo estão sendo, neste momento, tornados sadios, puros e perfeitos. Saúde e harmonia estão sendo restabelecidas em meu corpo. Em um mês, ela teve uma cura completa. Exames subsequentes revelaram que não havia mais células cancerosas no corpo. Fiquei impressionado com essa história, mas também curioso. Perguntei-lhe por que repetia as afirmações antes de ir dormir, respondeu ela. Uma vez que seja posta em movimento em certa direção, a ação cinética da mente subconsciente continua durante o sono. Esse é o motivo da importância fundamental de dar à mente subconsciente alguma coisa benéfica em que trabalhar quando caímos na sonolência que precede o sono. A resposta dela foi muito sábia. Notem também que ao pensar em harmonia e perfeita saúde, ela nunca se referia pelo nome à sua doença. É altamente recomendável que deixe de falar em suas doenças ou lhes dar um nome, especialmente nas horas que precedem o sono. A única seiva de onde elas retiram vida é a atenção e o medo que elas despertam em você. Tal como a psicóloga mencionada, torne-se um cirurgião mental. Dessa maneira, seus problemas serão extirpados da mesma forma que ramos mortos são cortados de uma árvore. Por outro lado, se você vive falando em suas dores e sintomas, conversando sobre eles, acaba lhes concedendo o poder. Você inibe a ação cinética que libera o poder curativo e a energia da mente subconsciente. Além disso, de acordo com a lei de sua própria mente, o que você imagina tende a assumir forma, como a coisa que eu mais temia. Sature a mente com as grandes verdades da vida e caminhe para a frente, iluminado pela luz do amor. Atitudes que promovem a saúde. 1. Descubra o que o cura. Compreenda que instruções corretas dadas à mente subconsciente curarão sua mente e seu corpo. 2. Formule um plano definido para passar ao subconsciente seus pedidos desejos ou desejos. 3. Imagine o fim desejado e sinta-lhe a realidade. Persista e obterá resultados. 4. Chegue a uma conclusão sobre o que é crença. Saiba que crença é um pensamento em sua mente e que aquilo que você pensa, você cria. 5. É tolice acreditar em doença ou em qualquer coisa que o machuque ou prejudique. Acredite em saúde perfeita, prosperidade, paz, riqueza e orientação divina. 6. Os pensamentos nobres e grandiosos que você habitualmente alimenta transformam-se em grandes atos. 7. Aplique em sua vida o poder da terapia pela prece. Escolha um plano, ideia ou quadro mental. Una-se mental e emocionalmente a essa ideia. Permanecendo constante na atitude mental, a prece será atendida. 8. Lembre-se sempre. Se quer ter o poder de curar, pode tê-lo por meio da fé, o que implica saber como funcionam as mentes conscientes e subconscientes. A fé vem com a compreensão. 9. Fé absoluta significa que o indivíduo pode obter resultados de cura sem nenhum conhecimento dos poderes e forças em jogo. 10. Aprenda a orar pelas pessoas amadas que possam estar doentes. Aquiete a mente. Seus pensamentos de saúde, vitalidade e perfeição, operando através da mente subjetiva universal, serão sentidos e se tornarão manifestos na mente das pessoas que ama. CAPÍTULO 6 TÉCNICAS PRÁTICAS DE CURA MENTAL Quando pensa em construir uma ponte ou projetar uma nave espacial, o engenheiro aborda o problema com uma técnica conhecida, amplamente usada e um conjunto de habilidades e métodos comprovados na prática. As técnicas, habilidades e métodos precisam ser aprendidos. Da mesma forma, há técnicas, habilidades e métodos reconhecidos como eficazes para nos governar, controlar e dirigir a vida. São métodos e técnicas fundamentais. Ao pensar em construir a Golden Gate, os engenheiros tiveram, em primeiro lugar, de compreender bem o que eram princípios matemáticos, tensões e esforços. Em segundo, visualizaram a ponte ideal de um lado ao outro da Bahia. O terceiro passo consistiu em aplicar métodos experimentados e comprovados pelos quais foram implementados os princípios. Completados os três passos, a ponte adquiriu forma e gerações de motoristas começaram a cruzá-la. Se você quer que suas preces sejam atendidas, tem que começar com as técnicas e métodos apropriados. A maneira como sua prece é atendida segue um princípio científico. Nada acontece por acaso. Este é um mundo de ordem e de leis. Neste capítulo, você vai conhecer técnicas práticas para expandir e alimentar sua vida espiritual. A prece, em hipótese alguma, deve ficar flutuando no ar como um balão. Tem que ir a algum lugar e realizar algo que você quer. Quando analisamos a prece, descobrimos que há muitos e diferentes métodos para usá-la. Neste livro, porém, não vamos tratar das preces formais, rituais, usadas em serviços religiosos. Elas desempenham um papel importante no culto em grupo, mas não são o que nos interessa aqui. Nosso interesse imediato é por métodos eficazes de prece pessoal que possam ser aplicados em nossa vida diária e utilizados para nos ajudar e ajudar os demais. A prece é a formulação de uma ideia a respeito de algo que queremos que se realize. É o desejo sincero da alma. Seu desejo é sua prece, tem origem em suas necessidades mais profundas e revela as coisas que você quer na vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa é a natureza real da prece, a manifestação eficaz da fome e da sede e da vida pela paz, harmonia, saúde, alegria e todas as demais bênçãos. A técnica de transferência para impregnar o subconsciente. Conforme demonstrado, o segredo da prece eficaz reside em instilar na mente subconsciente o resultado desejado. Uma das maneiras mais simples de fazer isso é a denominada técnica da transferência. A técnica consiste, basicamente, em induzir o subconsciente a assumir como seu o pedido transmitido pela mente consciente. A transferência é feita com maior facilidade em um estado de devaneio. Saiba que no íntimo de sua mente reside em uma inteligência e um poder infinitos. Simplesmente pense com tranquilidade no resultado que quer e visualize-o tomando forma a partir desse momento. Imite a menininha que tossia muito e tinha a garganta irritada. Firme e repetidamente ela disse está passando agora, está passando agora e a tosse e a irritação passaram em uma hora, mais ou menos. Utilize essa técnica com a mais perfeita simplicidade e ingenuidade. O subconsciente aceitará seu plano. Se estivesse construindo uma nova casa onde iria morar com a família, você estudaria com o maior interesse a planta baixa do imóvel, exigiria que os engenheiros a seguissem em todos os detalhes e fiscalizaria o material usado. Sabendo que a vida futura do seu lar dependeria da qualidade dos materiais, escolheria apenas o melhor que houvesse em cimento, isolamento, fiação elétrica, vigamento do telhado, etc. Não faz idêntico sentido ter o mesmo cuidado com a planta baixa de seu lar mental quando quer felicidade e prosperidade? Todas as experiências e tudo o mais que entra em sua vida dependem da natureza dos tijolos mentais que usa na construção do lar mental. se a planta baixa está cheia de formas mentais de medo, preocupação, ansiedade ou carência e se você se sente desamparado, cheio de dúvidas e cinismo, então a qualidade dos materiais mentais que está instalando na mente se transformará em mais trabalho penoso, preocupações, tensão, ansiedade e limitações de toda a natureza. A atividade mais importante e de maior alcance na vida é o que você incorpora à mente a cada hora do dia. Sua palavra, ainda que silenciosa e invisível, nem por isso é menos real. Em todos os momentos você está construindo seu lar mental. Os pensamentos que elabora e as imagens mentais que cria representam a planta baixa. Hora após hora, momento após momento você pode construir saúde radiante, sucesso e felicidade com os pensamentos que formula, as ideias que abriga, as crenças que aceita e as cenas que ensaia no estúdio oculto da mente. Essa mansão grandiosa em cuja construção você está perpetuamente ocupado é sua personalidade, sua identidade nesse plano em que vivemos toda a história de sua vida na Terra. Consiga uma nova planta baixa, construa em silêncio, tornando a paz, a harmonia, a alegria e a boa vontade e realidades no momento presente. Meditando sobre essas coisas e reivindicando-as como direitos seus, o subconsciente aceitará a planta baixa e fará com que se concretizem todas essas coisas. Pelos seus frutos, os conhecereis. A ciência e a arte da verdadeira fé O termo ciência significa um corpo de conhecimentos coordenados, organizados e sistematizados. Pensemos um pouco mais sobre a ciência e a arte da verdadeira prece. Esse corpo de conhecimentos diz respeito aos princípios fundamentais da vida, descreve as técnicas e os processos que podem ser demonstrados em sua vida e na de quaisquer seres humanos que os aplicam corretamente. A arte é sua técnica ou processo. A ciência que a respalda é a resposta final da mente criadora ao seu pensamento ou quadro mental. Pedi e dar-se-vos-á e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus capítulo 7 versículo 7 O que nos diz esse versículo famoso? Evidentemente que recebemos aquilo que pedimos. A porta lhe será aberta quando nela você bater e do outro lado achará o que procura. O ensinamento implica o caráter preciso das leis mentais e espirituais. Há sempre uma resposta direta da inteligência infinita residente no subconsciente ao pensamento consciente. Se pedir pão, você não vai receber pedra. Precisamos pedir acreditando que vamos receber. A mente move-se do pensamento para o objeto. A menos que haja, de início, uma imagem na mente, ela nada poderá fazer, pois não haverá coisa alguma na direção da qual mover-se. A prece, que é o ato mental, deve ser aceita como imagem na mente. Antes que o poder do subconsciente atue sobre ela e a torne realidade, temos que alcançar um ponto de aceitação na mente, um estado de acordo, inquestionável e sem reservas. Essa contemplação deve ser acompanhada por um sentimento de alegria e tranquilidade, dando como certa a concretização daquilo que desejamos. A base sólida da arte e ciência da verdadeira prece é a certeza e a confiança totais em que a ação da mente consciente obterá uma resposta clara do subconsciente, que é dotado de sabedoria ilimitada e poder infinito. Seguindo esse procedimento, suas preces serão atendidas. A técnica de visualização A maneira mais fácil e óbvia de formular uma ideia consiste em visualizá-la, vê-la nos olhos da mente com tanta clareza como se estivesse viva. Só podemos ver a olho nu o que já existe no mundo externo. De maneira semelhante aquilo que podemos visualizar com os olhos da mente já existe nos reinos invisíveis dela. A imagem que formulamos na mente é a essência da coisa que temos esperança de conseguir e a prova da existência de coisas invisíveis. O que formamos na imaginação é tão real quanto qualquer parte de nosso corpo. Ideia e pensamento são reais e um dia aparecerão no mundo objetivo se formos fiéis à imagem mental. O processo de pensar forma impressões na mente. As impressões, por sua vez, manifestam-se como fatos e experiências na vida real. Arquitetos visualizam o tipo de prédio que querem. Veem-no como querem quando pronto. As imagens que formam e os processos mentais transformam-se no molde plástico do qual emergirá o edifício. A obra pode ser bela ou feia, um arranha-céu ou um barraco. Mas tudo começa com uma visualização. O arquiteto projeta as imagens mentais quando as põe no papel. Finalmente, o empreiteiro e os operários reúnem os materiais necessários e o prédio começa a ser construído, representando fielmente o quadro mental pintado pelo arquiteto. Costumo usar sempre a técnica da visualização antes de falar para uma plateia. Silencio as engrenagens da mente para poder apresentar ao subconsciente as imagens mentais. Em seguida, imagino o auditório. Vejo as poltronas ocupadas por homens e mulheres, todos iluminados e inspirados pela presença curadora infinita existente em cada um deles. Vejo os radiantes, felizes, livres. Tendo de início formulado a ideia na imaginação, mantenho-a tranquilamente na mente como um quadro mental enquanto imagino ouvir pessoas dizendo estou curado, sinto-me maravilhosamente bem, fui transformado, convenço-me de que a mente e o corpo de todas as pessoas presentes estão saturados de amor, completude, beleza e perfeição. Esse estado desenvolve-se até um ponto em que posso ouvir as vozes da multidão proclamando saúde e felicidade. Em seguida, libero a imagem e subo para o tablado. Em quase todas as ocasiões em que faço palestras, tendo usado a técnica, pessoas me procuram em seguida para dizer que suas preces foram atendidas. O método do cinema mental Como diz o velho ditado, uma ilustração vale por mil palavras. É preciso salientar que o subconsciente materializará qualquer imagem mantida na mente e sustentada pela fé. Age como se fores e serás. Há vários anos participei de um programa de palestras que me levou a vários estados. Eu queria contar com uma base permanente na área onde poderia prestar auxílio aos que precisassem de ajuda. As viagens levaram-me aos lugares mais variados e distantes, mas não esqueci a ideia da base permanente. Certa noite, em Spokane, Washington, entrei num estado de relaxamento em um sofá no quarto de um hotel. Concentrei a atenção. De maneira tranquila, receptiva, imaginei que falava uma grande plateia e dizia Estou satisfeito em estar aqui. Rezei por esta oportunidade ideal. Com os olhos da mente, vi essa plateia imaginária e senti a realidade daquilo tudo. Representei o papel de ator e tornei interessante esse filme mental. Tive certeza de que essa imagem estava sendo gravada na mente subconsciente que, a sua própria maneira, a tornaria real. Na manhã seguinte, ao acordar, senti uma grande sensação de paz e satisfação. Dias depois, recebi um telefonema de uma organização daquela região, convidando-me para assumir o cargo de diretor. Aceitei. E durante vários anos, realizei ali um trabalho extremamente frutífero. O método que acabo de descrever é frequentemente chamado de método do cinema mental. Recebo inúmeras cartas de leitores ou de pessoas que compareceram às minhas palestras falando dos resultados maravilhosos que obtiveram com essa técnica. Uma área em que esse método parece extremamente útil é na venda de imóveis. Se você tem uma casa ou propriedade para vender, sugiro que, inicialmente, convença-se de que o preço que pede é justo, tanto para você como para o eventual comprador. Feito isso, tranquilize a mente, relaxe o corpo, solte-se e entre em um estado sonolento, de modorra, que reduz ao mínimo todo o trabalho mental. Imagine-se, em seguida, recebendo o cheque da comissão. Rejubile-se com a venda feita, dê graças e vá dormir, sentindo que é verdadeiro e natural o filme que criou na mente. Você tem que agir como se aquilo que planejou já seja uma realidade objetiva. Quando age desse modo, a mente subconsciente assimila isso como uma gravação. Em seguida, a inteligência infinita atrairá para você o comprador que realmente deseja aquela propriedade, que lhe dará grande satisfação e na qual prosperará. Pelas correntes mais profundas na mente, comprador e vendedor são reunidos. Uma imagem mental conservada na mente, reforçada pela fé, torna-se a realidade. A técnica de Baudin Professor do Rousseau Institut na França, Charles Baudin foi um psicoterapeuta brilhante e diretor de pesquisas na nova escola de cura de Nancy. Descobriu que a melhor maneira de impressionar a mente consciente é entrar em um estado de sonolência, de torpor ou em um estado semelhante ao de sono, no qual todo esforço é reduzido ao mínimo. Nesse momento, de maneira tranquila, passiva, receptiva, por reflexão, a ideia pode ser transmitida ao subconsciente. Ou, como explicou ele, uma maneira muito simples de conseguir isso, impregnação da mente subconsciente, consiste em condensar a ideia que deverá ser objeto da sugestão, resumi-la em uma frase curta que possa ser facilmente gravada na memória e repeti-la constantemente, como se fosse uma canção de Ninar. Há alguns anos, uma jovem viúva em Los Angeles envolveu-se em uma longa e acrimoniosa briga de família. O falecido marido lhe deixara todas as propriedades. Porém, os filhos e filhas dele, de um casamento anterior, entraram na justiça para contestar o testamento. O oferecimento de uma solução amigável foi recusado com desdém. Quando ela me pediu ajuda, expliquei-lhe a técnica de Bado. Insisti em que condenasse a ideia de sua necessidade em uma frase curta que pudesse ser facilmente gravada na memória. A moça formulou a frase seguinte Tudo terminou em uma ordem divina. Para ela, as palavras significavam que a inteligência infinita, operando pelas leis que regem a mente subconsciente, produziria uma conclusão mutuamente satisfatória com a aplicação do princípio da harmonia. Todas as noites, durante dez noites, ela se sentava em uma poltrona, relaxava o corpo e entrava em um estado de sonolência. Uma vez nesse estado, afirmava devagar, de modo tranquilo, repetidamente cheia de sentimento. Tudo terminou em uma ordem divina e em seguida mergulhava em sono profundo normal. Na manhã do décimo primeiro dia, acordou com uma sensação de bem-estar e a convicção de que tudo, na verdade, estava terminado, resolvido. No mesmo dia, seu advogado lhe telefonou. O advogado da parte contrária e seus clientes estavam querendo chegar a uma solução conciliatória. Alcançado um acordo harmonioso, seguiu-se a retirada da ação de contestação. A técnica do sono Quando entramos em estado de sonolência, torpor, todo esforço se reduz ao mínimo. A mente consciente submerge em grande parte quando caímos nesse estado. A razão disso é que o grau mais alto da manifestação do subconsciente ocorre imediatamente antes de adormecermos e pouco depois de acordarmos. Enquanto dormirmos, desaparecem os pensamentos negativos que tendem a neutralizar nossos desejos e impedir que sejam aceitos pelo subconsciente. Vamos supor que você quer se livrar de um hábito destrutivo. Assuma uma postura confortável, relaxe o corpo e fique imóvel. Entre em um estado de sonolência e nele diga de forma tranquila, repetidamente, como se estivesse cantando uma canção de ninar. Estou inteiramente livre desse hábito. A harmonia e a paz da mente reinam supremas. Repita essas palavras devagar, com calma e carinho, durante 5 ou 10 minutos, à noite e pela manhã. A cada vez que repete as palavras, o valor emocional delas torna-se maior. Quando surgir a ânsia de repetir o hábito, repita para si mesmo em voz alta a mesma fórmula. Dessa maneira, você induz o subconsciente a aceitar a ideia, daí se seguindo a cura. A técnica do obrigado. Na Bíblia, Paulo recomenda que, com louvor e graças, façamos nossos pedidos. Resultados extraordinários podem ser obtidos com esse método simples de oração. O coração agradecido está sempre perto das forças criadoras do universo, fazendo com que bênçãos incontáveis fluam em sua direção, de acordo com a lei da relação recíproca baseada na lei cósmica de ação e reação. Recentemente, uma jovem mãe contou-me sua experiência com a técnica. Disse ela, eu estava desempregada, sem dinheiro, com três filhos pequenos para alimentar e vestir. Não sabia a quem recorrer. Ouviu, então, explicar que devemos ser gratos antes mesmo de nossas preces serem atendidas. Foi como se uma luz tivesse se acendido em minha mente. Tive certeza de que precisava experimentar a técnica. Todas as noites e manhãs, durante três semanas, a jovem repetiu as seguintes palavras. Obrigada, pai, pela minha riqueza. Fazia isso de forma relaxada, tranquila, e continuou a repetir a frase até que uma sensação ou estado de gratidão lhe inundava a mente. Imaginava que estava se dirigindo ao poder e inteligência internos infinitos, embora soubesse, claro, que não podia, literalmente, ver a inteligência criadora ou a mente infinita. Estava vendo com os olhos da mente da percepção espiritual, dando-se conta de que seu pensamento e imagem de riqueza era a primeira causa no que se referia a dinheiro, emprego e alimentos, de que ela necessitava. Seu pensamento ou sentimento era a essência da riqueza, não prejudicada por condições anteriores de qualquer tipo. Ao repetir obrigado, pai, incontáveis vezes, sua mente e seu coração foram levados ao ponto de aceitação. Quando pensamentos de carência, pobreza ou desalento lhe surgiam na mente, dizia mais uma vez obrigada, pai, tantas vezes quantas fossem necessárias. Sabia, enquanto mantinha a atitude de gratidão, que recondicionaria a mente para aceitar a ideia de riqueza e foi isso exatamente o que aconteceu. A prece dessa mãe teve uma consequência interessante. Pouco depois de ter começado a orar da maneira descrita, encontrou na rua um ex-empregador que não via havia mais de cinco anos. Ele lhe ofereceu um emprego de responsabilidade bem remunerado e até mesmo chegou a lhe fazer um empréstimo de curto prazo para que ela pudesse se sustentar até o recebimento do primeiro salário. E ela me disse, eu jamais esquecerei o poder espantoso da frase Obrigada, pai. Ela fez maravilhas por mim. O método afirmativo A eficácia de uma afirmação é determinada, em grande parte, pela compreensão da verdade e do sentido que dão base às seguintes palavras. Na prece, não use uma repetição vazia. O poder da afirmação reside na aplicação inteligente de palavras positivas, definidas e específicas. Vamos supor que uma aluna some 3 mais 3 e escreva 7 no quadro negro. A mestra afirma com certeza a matemática que 3 mais 3 somam 6. Em consequência, a menina muda o número do resultado. A afirmação da mestra não tornou 3 mais 3 igual a 6. Isso já era uma verdade matemática que, por seu lado, levou a criança a corrigir o número escrito no quadro negro. É anormal estar doente. O normal é estar saudável. A saúde é a verdade de seu ser. Quando você afirma saúde e harmonia e paz para si mesmo e para outrem e quando reconhece que essas condições são princípios universais de seu próprio ser, você reconfigura os padrões negativos da mente subconsciente, baseado em sua fé e compreensão daquilo que afirma. O resultado do processo afirmativo da oração depende de ela adequar-se aos princípios da vida, pouco importa quais sejam as aparências. Há um princípio de verdade e nenhum de desonestidade. Há um princípio de inteligência e nenhum de ignorância. Há um princípio de harmonia e nenhum de discórdia. Há um princípio de saúde, mas nenhum de doença e um de riqueza e nenhum de pobreza. Resolvi usar o método afirmativo quando minha irmã resolveu internar-se em um hospital inglês para retirar cálculos biliares. O diagnóstico, no seu caso, baseava-se nos exames habituais feitos no hospital e em raios-x. Ela me pediu que orasse por sua recuperação. Eu estava a nove mil quilômetros de distância, mas isso não me perturbou. Não há nem tempo nem espaço no princípio da mente. A mente, ou inteligência infinita, está presente em sua totalidade e simultaneamente em todos os lugares. Várias vezes por dia eu afastava por completo todos os pensamentos nos sintomas de minha irmã e em sua natureza física. Calma e confiantemente afirmava o seguinte Essa prece é para minha irmã, Catherine. Ela está relaxada e em paz, tranquila, bem equilibrada, serena, calma. A inteligência curadora na mente subconsciente que lhe criou o corpo está agora transformando cada célula, nervo, tecido, músculo e ossos de seu ser, de acordo com o modelo perfeito de todos os órgãos existentes em sua mente subconsciente. Silenciosamente, tranquilamente, todos os padrões deformados de pensamento na mente subconsciente são eliminados e dissolvidos e a vitalidade, a completude e a beleza do princípio da vida se manifestam em todos os átomos de seu ser. Ela está, agora, aberta e receptiva às correntes curadoras que por ela fluem como um rio, restituindo-lhe a saúde perfeita, a harmonia e a paz. Todas as distorções e imagens feias foram varridas pelo oceano infinito de amor e paz que flui através dela. E assim é. Ao fim de duas semanas, minha irmã submeteu-se a novo exame. Os raios-x nada a acusaram. O médico reconheceu que ela tivera uma recuperação notável e desmarcou a cirurgia. Afirmar é declarar que assim é. Enquanto mantiver essa atitude mental, considerando-a como verdade, pouco importando toda a prova em contrário, você receberá a resposta à prece. O pensamento não pode fazer outra coisa que não afirmar porque, mesmo que negue alguma coisa, você está, na verdade, afirmando a presença daquilo que nega. Repetir uma afirmação sabendo o que está dizendo e por que está dizendo, leva a mente àquele estado de consciência em que ela aceita como verdade aquilo que você declara. Continue a afirmar as verdades da vida até obter do subconsciente uma reação satisfatória. O método da argumentação. Esse método é exatamente o que o nome propõe. Teve origem no notável trabalho do Dr. Phineas Parkhurst Quimby, um pioneiro da cura mental e espiritual que há mais de um século residiu e clinicou em Belfast, Maine. Ele foi, na verdade, o pai da medicina psicossomática e o primeiro psicanalista. Possuía também uma notável capacidade de diagnosticar por meio de clarividência a causa de problemas, dores e perturbações de pacientes. Simplificando, o método de argumentação da forma empregada com tanto sucesso pelo Dr. Quimby consiste em raciocínio espiritual. Você convence o paciente a si mesmo de que a doença é consequência de falsas crenças, medos infundados, configurações negativas alojadas na mente subconsciente. Mentalmente, você analisa o assunto e convence o paciente de que a doença ou distúrbio são devidos exclusivamente a padrões deformados, defeituosos de pensamento que assumiram forma no corpo. A crença errônea em um poder ou causa externos mostra-se nesse momento sobre a forma de doença e pode ser mudada, alterando-se os padrões mentais. Você explica ao paciente que a base de todos os tipos de cura é uma mudança de crença, isto é, aquilo em que ele acredita. Diz também que a mente subconsciente criou o corpo e todos os seus órgãos. Por isso mesmo, sabe como curá-lo, pode curá-lo e já está fazendo isso enquanto você fala. Você argumenta na sala de seu tribunal mental que a enfermidade é um reflexo da mente, baseado em imagens mentais mórbidas saturadas de doença. E continua a reunir toda a prova que puder em nome do poder curador interno que, para começar, criou todos os órgãos e tem um modelo perfeito de todas as células, nervos e tecidos de que eles são constituídos. Em seguida, na sala do júri da mente, você pronuncia o veredito, absolvendo-o e absolvendo o paciente. Você o libera, fortalecendo-lhe a fé e a compreensão espiritual. Uma vez que só há uma mente, o que você sente como verdade é tornado manifesto na vivência do paciente, daí se seguindo a cura. O método absoluto assemelha-se à moderna terapia do ultrassom. Com maravilhosos resultados, numerosas pessoas em todo o mundo praticam essa forma de tratamento pela prece. O indivíduo que o emprega menciona o nome do paciente. Em seguida, em silêncio, pensa em Deus e em suas qualidades e atributos, tais como bem-aventurança total, amor ilimitado, inteligência infinita, poder inigualável, sabedoria perfeita, harmonia absoluta, beleza indescritível e perfeição. Enquanto pensa tranquilamente nesses aspectos, sua consciência eleva-se para uma nova dimensão espiritual. O curador sente o oceano infinito do amor de Deus dissolvendo tudo que é diferente de si mesmo na mente e no corpo do paciente pelo qual está orando. Sente que todo o poder e amor de Deus estão, nesse momento, focalizados no paciente. Tudo que é prejudicial ou nocivo é, nesse momento, inteiramente neutralizado na presença do oceano infinito de vida e amor. O método absoluto de oração poderia ser comparado aos progressos mais modernos como terapia do ultrassom que me foram recentemente explicados por um ilustre médico de Los Angeles. O aparelho que ele usa gera poderosas ondas sonoras de frequências extremamente altas. Quando elas são apontadas para áreas do corpo onde há tecidos anormais, as células afetadas ressoam com o ultrassom e respondem ao tratamento. Na medida em que nossa consciência se eleva enquanto contemplamos as qualidades e os atributos de Deus, geramos ondas espirituais de harmonia, saúde e felicidade. Os que recebem a emissão das ondas ressoam com elas e respondem ao tratamento. Muitas inotáveis curas foram feitas com essa técnica de oração. Uma aleijada levanta-se e anda. Nos últimos anos de sua carreira de curador, Dr. Quimby usava com frequência um método absoluto. Em um de seus trabalhos conta como curou uma mulher aleijada, chamado para uma consulta, encontrou uma inválida idosa recolhida ao leito. Segundo ele, a doença da paciente era devida ao fato de estar aprisionada em uma crença tão rígida e restritiva que não que não conseguia levantar se andar. Vivia em uma sepultura de medo e ignorância. Como acreditava literalmente na Bíblia, sentia-se assustada. Nessa sepultura, escreveu Quimby, estavam a presença e o poder de Deus lutando para romper os laços, quebrar os grilhões e erguer-se dos mortos. Quando a mulher pedia a alguém uma explicação de algum trecho da Bíblia, a resposta era como que uma pedra. E ela, em seguida, ansiava pelo pão da vida. O Dr. Quimby diagnosticou o caso como o de uma mente turva e estagnada devido à emoção e ao medo, causados pela incapacidade de compreender claramente o sentido do trecho da Bíblia que estivera lendo. Esse fato transparecia em seu corpo sob a forma de uma emoção negativa e anestesiante que acabou se convertendo em paralisia. Nesse ponto, o Dr. Quimby perguntou a ela o que significava o seguinte versículo da Bíblia. Ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou. Há vez de procurar-me e não me encontrareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. João, capítulo 7, versículo 33 a 34. Ela respondeu que a passagem significava que Jesus tinha ido para o céu. O Dr. Quimby explicou-lhe o que o trecho realmente significava. Dizendo que por um pouco de tempo estou convosco era a explicação que ele mesmo dava de seus sintomas, sentimentos e respectivas causas. Naquele momento, sentiu compaixão e simpatia por ela, mas sabia que a paciente não podia permanecer naquele estado mental. O passo seguinte consistia em ir a ele que nos enviou. Esse, explicou o Dr. Quimby, era o poder criador de Deus existente em todos nós. O Dr. Quimby imediatamente viajou em espírito e contemplou o ideal divino, isto é, a vitalidade, inteligência, harmonia e poder de Deus em ação na paciente. Por esse motivo, disse a mulher, por isso, aonde eu vou, não podeis ir, porque estás prisioneira de tua crença estreita, restrita e eu estou com saúde. Essa prece e a explicação produziram uma sensação instantânea e uma mudança ocorreu na mente da doente, que se levantou e andou sem as muletas. Disse o Dr. Quimby que essa foi uma das mais extraordinárias curas que fez. Ela estava, por assim dizer, morta por causa do erro. E trazê-la à vida ou à verdade foi como se ressuscitasse dos mortos. O Dr. Quimby citou a ressurreição de Cristo e aplicou-a a seu próprio Cristo ou à saúde. Explicou-lhe também que a ideia que ela aceitou era o anjo ou ideia que afastou para longe a pedra do medo, da ignorância e da superstição. Essa ação liberou, em seguida, o poder curador de Deus, que a tornou mais uma vez inteira e sadia. Segundo o sentimento e a fé que a inspiram, a palavra adquire poder. Quando nos damos conta de que o mesmo poder que move o mundo move-se em nosso benefício e nos robustece a palavra, cresce em nossa confiança e certeza. Nenhum esforço é feito para adicionar poder a poder. Não deve haver o menor conflito, coerção, força ou luta mental. Uma jovem usou um método de determinação categórica com um rapaz que a importunava ao telefone, insistindo em marcar encontros. Estava achando muito difícil livrar-se dele. Quando ele começou a aparecer em seu local de trabalho, reconheceu que tinha que tomar imediatamente uma medida drástica. Várias vezes por dia, entrava em estado de tranquilidade e determinava repetidamente o seguinte. Eu entrego a Deus. Ele, em todas as ocasiões, está onde deve estar. Estou livre e ele está livre. Determino agora que minhas palavras se dirijam à mente infinita e que se transformem em realidade. Assim seja. Segundo ela, o tal rapaz desapareceu por completo de sua vida. Nunca mais o viu. Ou, como disse, foi como se o chão o tivesse engolido. se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Jó, capítulo 22, versículo 28. Utilize a verdade científica. 1. Seja um engenheiro mental e use técnicas experimentadas e comprovadas na construção de uma vida cada vez mais grandiosa. 2. Seu desejo é sua prece. Imagine agora a concretização do desejo. Sinta-lhe a realidade e terá a alegria da prece atendida. 3. Deseje realizar coisas de maneira simples, com a ajuda infalível da ciência mental. 4. Você pode ter saúde radiante, sucesso e felicidade com os pensamentos que formula no estúdio oculto da mente. 5. Experimente cientificamente até que prove a si mesmo que há sempre uma resposta direta da inteligência infinita da sua mente subconsciente ao pensamento consciente. 6. Sinta a alegria e tranquilidade de prever a concretização certa de seu desejo. O quadro mental que tem em mente é a essência das coisas que tem esperança de conseguir e a prova de coisas ainda invisíveis. uma imagem mental vale por mil palavras. A mente subconsciente trabalhará para tornar realidade qualquer imagem mantida na mente e reforçada pela fé. oito na prece evite todo esforço ou coerção mental. Entre em um estado de sonolência modorra e acalente-se para dormir sentindo e sabendo que sua prece será atendida. Nove Lembre-se de que um coração grato está sempre próximo das riquezas do universo. Dez Afirmar é declarar que assim é e enquanto mantiver essa atitude mental considerando-a como a verdade qualquer que seja a prova em contrário você terá resposta à sua prece. Onze Crie ondas de harmonia saúde e paz ao pensar no amor e na glória de Deus. Doze Aquilo que você decreta e sente como verdade acontecerá. Decrete harmonia saúde paz e prosperidade. No próximo vídeo você não pode perder a terceira parte do filme O Poder do Subconsciente. Até lá sucesso milionário para você e sua família e fique com Deus. E aí Legenda Adriana Zanotto